E aí família, tudo certo? Espero que sim, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile. E hoje, trazendo para vocês a nova área de treinamento do modo Battle Royale. Depois de muito tempo, sendo mais preciso, 3 anos, o jogo resolveu adicionar isso no jogo. Essa versão que eu estou jogando é a versão de teste. Caso vocês queiram jogar, eu vou deixar o link para download na descrição. Lembrando que é somente para dispositivos Android até o presente. O momento para iOS não tem nenhum tipo de link para download. E para jogar, é necessário usar a VPN dos Estados Unidos. Assim que acessar, vocês podem desligar a VPN que vai continuar funcionando. E outra coisa, vocês podem instalar tranquilamente com a versão do COD Mobile atual, que não tem nenhum tipo de problema. Então, bora lá, vamos ver aqui o modo de treinamento do Battle Royale. Muitas pessoas testam armas, loadouts, suas classes que são utilizadas no Battle Royale, nessa área de treinamento aqui do multijogador. Porque não tem ainda o treinamento do Battle Royale. Mas, para quem não sabe, existe uma diferença. Tem armas do multijogador que o multiplicador de dano é diferente do Battle Royale. Vou dar um exemplo para vocês. Um pequeno exemplo aqui de uma arma que é totalmente diferente. Sniper, a ZRG. Aqui no multijogador, a ZRG tem um multiplicador de dano de 2 na cabeça. Ok? Sem entrar aqui em detalhe. Na cabeça, o máximo que ela consegue ali é 190 de dano. Tá bom? O máximo. E, se você for agora no Battle Royale, olha só a diferença. Deixa eu entrar aqui. Sniper, ZRG. 4 de multiplicador de dano na cabeça. 380 de dano na cabeça. Até 55 metros. E, de 55 metros em diante, até 150, ela dá 320. Então, é hit kill. Então, as ZRG do Battle Royale é hit kill. A do multijogador, no caso, não seria hit kill no Battle Royale. Então, tem essa diferença. Não é só as ZRG, mas tem diversas armas que são assim. Então, isso é muito bom agora ter a área de treinamento. Para você conseguir realmente testar o seu loadout e ver a efetividade do seu loadout, da sua arma. Específica para o modo Battle Royale. Eu vou entrar aqui e mostrar para vocês como é que é esse treinamento. O BR Bootcamp. Precisa de alguns ajustes. Mas, é bem positivo. É sempre bem-vindo essas novidades no jogo. Olha como é que é. Aqui, podemos escolher as armas que estão disponíveis no jogo. No chão para loot. Podemos colocar as miras que estão também disponíveis no chão para loot. Todos os tipos de mod. Isso é muito bom. Você pode testar a sua classe com os mods. Tem os dourados aqui de hipfire, o tiro preciso, o de shotgun, o cano longo de shotgun, recuo vertical, carregador estendido, tiro longo, de mira rápida, recuo lateral, de sniper também ali, estabilizador, carregador estendido de sniper. Também temos aqui os utilitários, os letais também, e as plaquinhas. E também temos as classes. Mas, algumas classes não é possível testar, que não dá. Por exemplo, se eu colocar o aéreo, eu não consigo voar. Esse é um dos problemas. Eu acho que eles vão liberar isso depois. Vão corrigir esse erro. Caso eu queira usar a mochila, eu não consigo. Por exemplo, se eu botar aqui a mochila, a de fogo eu consigo, né? Deixa eu... Aqui, ó. Se eu usar o bombado. Ó, eu não consigo voar muito, ó. Ah, liberou. Ah, liberou entre aspas, né? Porque ele me limita um pouco. Ah, tá vendo? Ele me limita um pouco. Ele me trava. Testei. Eu antes ele não tava funcionando, não. Deixa eu ver se eu funciono aqui. Ó, tá vendo? Me limitou. Ó, esse que eu tava falando. Certo lugares... Ó, ele me limita. Ele não deixa eu sair. Aqui já foi. Então, aqui, ó. Se eu clicar na engrenagem. No loadout. Ó, eu consigo testar os meus loadouts. Por exemplo, ó. Eu venho aqui e eu monto a arma. Igualzinho lá no multijogador. Então, eu consigo fazer a classe perfeita. A classe que vai se encaixar na minha gameplay, na gameplay de vocês. Porque aqui é uma área focada para o modo Battle Royale. Diferente do que você montar essa mesma arma lá. E testar no treinamento do multijogador. E pensar que é uma coisa e vai ser outra. Principalmente na parte dos danos. Ó, tem aqui a AK-47. Eu posso vir aqui e montar uma AK-47 do zero. Aqui já tava pronta já. Mas eu posso ir modificando. Posso pôr a mira. Eu posso trocar aqui. Deixa eu botar a mira aqui. Troquei a mira. Gripe. Coronha. Enfim, entre outros, tá? Então, ó. Eu posso... Deixa eu mudar aqui. Cadê a casinha? Deixa eu botar da cá. Poxa, cadê o botão de dar OK? Eu tenho que selecionar aqui primeiro. Pronto, equipei. Aí eu venho aqui, ó. Agora eu mostro. Tava bugado. Vou colocar aqui, ó. Cano atirador. Mira laser. A coronha. Vou botar aqui a MIP. Vou colocar o gripzão aqui. É o Ranger. E o carregador. Vou botar o estendido B. Pronto. Tá montada a classe. Vou confirmar. OK. Peguei, ó. Tá aqui. Ah, mas eu posso vir aqui agora. E colocar, por exemplo. O modzinho. Aí eu coloco o mod de mira. De carregador. Boto o mod de controle de recuo vertical. E também posso colocar o modzinho de tiro longo. Pronto, meu amigo. Agora é sucesso. Aí eu venho aqui, ó. Já testo, ó. Cadê? Cadê minha mira? Tá bugada a minha mira? Enfim. Eu tinha colocado a mira, mas não foi. Tá bom. Cadê minha arma? Cadê minha arma, doido? Aí. Agora sim tô com a minha arma em mãos. Poxa. Tá vacilando, jogador? Esse e esse, né? Agora sim, galera. A minha arminha tá em mãos, ó. Vai tá bugando o meu loadout? É sério? Deixa eu dropar aqui isso AK. Calma aí, mano. Ok, vê que pode ser um bug, hein. Vamos voltar aqui de novo. Peguei AK. Agora tá certo, ó. Pronto. A tower modzinho aqui. Precisa parar de bugar. Pronto. Agora parou de bugar. Tá bugado. 80 munições na AK. Pode testar aqui, ó. Pode escolher a distância. Dá um spray, ó. Outra coisa também que eu posso fazer. Treinar nos alvos, ó. Aí eu posso agora também, só na bot. Aqui, ó. Posso colocar aqui os botes. Movimentação rápida. Vamos ver, ó. Botar o robote lá no fundo, ó. Olha lá o robote. Pronto. Coloquei o robote. Posso botar munição limitada. Não acaba nunca. E fazer a festa, né. O único problema aqui é que o bot tem 100 de vida. Ele não tem a vida de um player de Battle Royale, como seria full 300 de vida. Tá? Então eu acho que também daqui a pouco eles vão colocar essa opção de conseguir ajustar a vida, a vitalidade do, né, o life do bot. Deixa eu trocar aqui, ó. Aqui me limita a voar. Deixa eu voar lá. Deixa eu trocar aqui a habilidade. Dá pra testar tudo aqui. Mais uma coisa que eu posso trocar. Eu só achei estranho esse bug da... Da... Da arma aqui. Depois eu vou até dar uma olhadinha direitinho. Porque bugou. Ó, eu vou usar o... Sem diário. Dá pra ter trocado esse em diário. Não trocou. Eu tava conseguindo fazer direitinho isso aqui. Na live eu tava trocando de boa. Ó, não trocou. Será que eu tenho que sair pra trocar? Tá bugado, então. Será que eu tenho que trocar a arma? Deixa eu ver. Se eu pegar uma arma aqui... Se eu pegar uma arma aqui... Eu consigo trocar a classe? Vamos ver. Se é isso mesmo. Porque senão é um bug. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo trocar agora. Não, não trocou não. Então tá bugado mesmo. Ó, já tem... Já achamos já mais um... Um bug, hein. Pra corrigir. Senão não tem graça, pô. Tem que corrigir esse problema aí. Mas tem um desses problemas que eu encontrei aqui. É legal, cara. É legal porque eu vou poder treinar, tudo bonitinho. Treinar sniper. Ah, outra coisa aqui também, ó. É isso aqui. Eu sempre tive curiosidade de saber... Tem as armas especiais que são as de drop, né. Que são as míticas de drop. Por exemplo, a arte 0.50. Quanto que ela dá de dano na arte 0.50? Na cabeça. Ó. Deixa eu botar ela aqui. Ó. 340 bichinha dá de dano. Meu amigo. Ó. Mas de perto. Vamos ver quanto é que a Huger faz aqui. Huger. De dano. Na Huger. Aí. Nossa. 33 de dano. Que perfeito. Um pouco pra longe. 33 ainda. Vixe Maria. Roubado, hein. 30. 30 metros. Que? Mesma coisa. Que isso, cara. 40 metros. Não é possível, mano. Caraca, 30 de dano nessa distância toda. Calma aí. Deixa eu afastar mais um pouco. Caraca, sabia disso não, hein. Calma aí. Vamos testar daqui nessa distância. Aí um pouco. Mesmo assim, cara. Isso aqui tem mais de... Tipo assim, deve ter uns... 90 metros. 80 metros. Mesmo assim, cara. É muito dano. Caramba. Com 100 munições. Ela é bem... Bufada. Diferente da normal. Aí também tem a Vikings também. Que a gente pode testar aqui, ó. Deixa eu trocar aqui. É porque o dano é por cada... Slug, né. Só sei que... Caramba, mano. É bastante número que sobe ali, hein. Caraca, mano. Deve ser uns... Sei lá. Uns... Quase 300, digamos. Que é muito 40 que sobe ali, cara. É muito rápido. Olha. Esse aqui é 100 de vida. Então é fácil matar. Olha. Deve dar uma movimentação, filho. Aqui que escopo direto, ó. Ó. Maneiro pra caramba, galera. Dá pra montar HS. Enfim. Tudo. Então isso vai ajudar muito. A galera tem dificuldade... De ajustar a acessibilidade. Montar classe. Testar classe. Porque o único jeito atualmente de você testar sua classe no Battle Royale é dentro do jogo. É... Testar acessibilidade. Mudar a acessibilidade. Ajustar tudo. HUD. É dentro do jogo. E vai lá na partida e vai ajustando. Agora não. Agora tendo isso aqui vai ser um ponto muito positivo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a nova área de treinamento. Tem os seus problemas, né. Essa parte você não conseguir mudar a sua habilidade, sua classe. Eu tava conseguindo mudar esse dia na live. Não sei por que eu não tô conseguindo aqui. eu mudei. Toda hora eu tava mudando. A classe, o loadout bugou quando eu peguei os mods. Tá? Eu não consegui... Deixa eu tentar de novo aqui, ó. Vê se vai desaparecer. Ah, outra coisa também, ó. Novidade. Isso já tem no jogo. Nas opções. No menu do Battle Royale. Só que não é tão... Simplificado não. É tão didático. Agora é mais didático. Você sabe o que cada mod faz. Você pode escolher a classe de arma ou remover para cada tipo de mod. Ah, não quero pegar um mod de hipfire na sniper. Eu vou lá e tiro. Tá bom? E aqui mostra que cada modzinho faz as vantagens e os benefícios. Bom, isso é bom. Se não tinha antes. Então, vê se vai mudar aqui. Vou até mudar a classe também. Vê se vai aparecer alguma coisa aqui. Vou botar pro Poltergeist. Ah, mudou. Ah lá, mudou, pô. Então, a mochilinha tava bugada, pô. De fogo. Não consigo botar mochila de fogo. Ó. Eu posso usar a Moke Bomb? Muda pra Smoke Bomb. Tá, então não são todas não são todas que e a arma tá bugada aqui ainda. Continua. Eu botei os acessórios na na AK e pareceu a AK normal. Tá bom? Então tem que passar por alguns ajustes mas é bem legal. Eu acho que quando chegar vai chegar bacana pra todo mundo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, não esqueçam de deixar o like e se inscrevam no canal da Cala Força pra mentir o game. E até a próxima. E fui, falou. Muito obrigado. Valeu. Não. Não. Obrigado.